Ontem acordei, veio uma sensação estranha Um sonho acordado, assustei, pulei da cama Meu coração falando que tinha perdido você O peito apertou e deu vontade de dizer Ai, 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 não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 nem dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 nem dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca de amor Eu vou morrer numre-avia . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri